Os nossos amigos da Bregu e Vinho gravaram uma canção com a gente Vai sair a música nova de Rodrigão, composição de Adelmo Codorna Rodrigão e Bregu e Vinho gravaram essa música nova Chamada Eu Tô Ferrado, música de Rodrigão E ontem eu fui pro rolê e dei uma de solteiro Me empolguei, bebi demais, amanheci no puteiro A mulher ficou zangada, resolveu me castigar Agora eu tô aqui Ontem eu fui pro rolê, dei uma de solteiro Me empolguei, bebi demais A mulher ficou zangada, resolveu me castigar Agora eu tô aqui, dormindo nesse sofá Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Se eu aprontar de novo, disse que vai me largar Tô ferrado Dormindo nesse sofá Eu tô ferrado Eu tô ferrado Vambora, Codorna Mais uma do Codorna, estouro Ontem eu fui pro rolê e dei uma de solteiro Me empolguei, bebi demais A mulher ficou zangada, resolveu me castigar Agora eu tô aqui, dormindo nesse sofá Ontem eu fui pro rolê Me empolguei, bebi demais A mulher ficou zangada, resolveu me castigar Agora eu tô aqui Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Se eu aprontar de novo Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Que chega e dá, tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de prazer Por favor Mas eu gosto Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não... A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Mas eu gosto assim Quando vocês quiserem Quando vocês quiserem podem entrar no pau A gente usa, a gente usa Eu disse sem amar Eu disse ele não me ama Mas eu gosto A gente usa cama só pra se usar Mas eu gosto assim Rodrigo da Gata Carícias e declarações de amor De testemunha nosso cobertor A minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo, vocês podem subir aqui, ó Pode botar eles aqui, as crianças Que vontade De ter você Nossa foto Atenção, povo Um, 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 cheio Eu vou sair Eu vou voltar a viver Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar Vamos juntos, vamos juntos Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço O seu segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Vamos juntos Gira em torno de você Eu estou Eu estou Eu vou sair de ver agora Vou voltar Quem for fazer foto Quem for fazer foto Agora a gente fala de amor E beija na boca Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar Por você Se não tivesse ido Ainda estaria Eu ia te pedir Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois Vivemos a razoclisma Não funcionou Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu Pode vir, meu amor Que linda você Eu sei, eu sei Talvez agora Assim não fosse Obrigado, minha princesa Tô com saudade Bora, Charlize! A gente se perdeu E não se encontrou Vai eu tomar a voz É meu secretário Prefeito Fernando Valentino Comissão de Bambu Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria e brigar Namácio Já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Que a gente vem aqui Que a gente vem aqui nessa noite Dançar muito forrô Prepara pro trenzinho Puxa o trenzinho E quantos aqui eu Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Quantos elementos andam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outro verão Outro verão O tono cai no seco No solo da Vem, sinfonia Ângelo Temerão Entre cabeças Na ponta dos porão O afilha do nome Tô aqui no medo Da solidão Envelendo O meu companheiro Desacato cantador Hoje Com muita honra A dança toda vermelha Com o olho cego Vagueia Procurando por um É quando o tempo Sacode a cabeleira Na dança toda vermelha Com o olho cego Vamos, vamos dançar forró Minha gente Agarrinha Vem, dança, sanfoneiro Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde E aí fica a palma Quem não chora Dorme com fome Mas quem descomendou Tô pra dar pro lado O tempo escuro no ambiente O tempo é curto na memória O tempo é quente Dragão é voraz Vamos simbora Vamos simbora Vamos pra frente Ao ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Quanta coisa a gente tenta Mas ao dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão Sanfonia, vem! Então olha isso aqui tá bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá... E aí fica a palma Olha isso aqui tá muito bom E aí fica a palma Olha quem tá fora que entra Mas quem tá... Vem! Vem! Vou me perder E afogar o seu amor Te agarrar e descartar Seu calor Te agarrar e descartar Te agarrar e descartar E aí fica a palma E aí fica a palma E aí fica a palma Aproveitar o gosto E aí fica a palma Obrigado meninas Eu saia pulando pelas ruas, então cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande o soledão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande o soledão? É noite de São João, quase amanhecer no dia, é madrugada e não chega o que eu queria É noite de São João, quase amanhecer no dia, é madrugada e não chega o que eu queria Comissão organizadora de Pambu, Prefeitura Municipal de Abaré, Prefeito Fernando Tolentino Salve, salve, turma boa! Rodrigão, valeu comissão organizadora pela resolução Pambu é show! Depois do meu prazer, na primeira E dá-me no tom, vovô e dando vovô na hora que eu venho Venha amor, venha caindo a brincadeira vou Vem amor, vem fazer de mim Vem fazer de mim, vem do meu pedaço Me chamei com você Eu quero ter você tão bonitinha Cheirosinha, negosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você tão bonitinha Cheirosinha, negosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Vem com forma de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Vem com forma de prazer Eu quero te adorar Vem com forma de prazer Eu quero te adorar Obrigada, Fico Parece com a Dani Eu quero ficar com você Quero ser sua paixão Tudo só você não vê Pagoou meu coração Eu quero ficar Quero ser sua paixão Ei, 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 ei Meu Dudu Ai, meu Dudu Ai, meu Dudu Ai, meu Dudu Um amor assim igual ao meu Você não vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Ninguém Um amor assim igual ao meu Amar Dudu como eu te amo Meu Dudu Carvalho é com vocês Chama Pambu Comissão organizadora Turma boa que recebeu a gente A turma lá da janta A turma da recepção Meu parceiro Marcelo Marinheiro Já tinha Tava batendo papo aí há uns cinco dias Papo Vamos junto, vamos junto A minha história já vou com você Amor de cinema Turma de Cabrobó Dia 22, tô lá Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sinfonia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar E aí, e aí, e aí, e aí Meu amor por você é muito mais do que a soma Das gotas do mar Vamos escrever num papel Não cabe no céu Não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Eu só queria dizer que Meu amor por você Ah, eu tinha um sonorização melhor do Brasil Vamos escrever num papel Não cabe no céu Não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar A minha história já vou com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Eu vou deixar vocês cantando Um, dois, três Eu só queria E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Charmivante Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Sem pensar De se apaixonar Ô calvói Não vai com calma, Pepe Depois tu preste Sabe que Pulpa de cabra, bom beijo Chamei ela pra roça Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Gostosinho Me bota, me bota Calvói Gostosinho Elas gostam Da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Deixar-me Elas gostam De sentar no perigo Se envolvem sem medo De se apaixonar Por calvói Vai com calma, Pepe Depois tu preste Sabe Atenção, bambu Chamei ela pra roça Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Me bota, me bota, me bota Dois de tu virar o olho Da luta E roça, roça em mim Me bota, me bota Me bota, me bota Gostosinho Me bota, me bota Calofão Gostosinho Celular tocando Eu erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Mas como é que não errar? Você é a mais linda Do planeta Terra Se na cama Você não faz amor Você é a bela Meninas, meninas Meninas e meninos Você é quem vale menos Agora Rodrigo É você quem chamou Se sou eu Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece O perfume que eu passo Você é quem vale menos Se é você quem chamou Se sou eu Que vou correndo Coisa linda Sua roupa já vai tá Descendo E o celular tocando Eu erro Sumiu Pra errar de novo Pessoal de Feira de Santana Vem! Mas como é que não errar? Seu beijo é mais gostoso Do planeta Terra Da cama Você não faz amor Você é a bela Tá bom Tô indo Eu já perdi Você é a bela Você é a bela Vocês estão lindas demais Maravilhosas Você é quem vai Vai, Alain Oh, Alain Oh, Alain É você quem chama Sem pintar Você não vale a gasolina Você não merece O perfume Você é quem vale menos Se é você quem chama Se sou eu Que vou correndo Você não vale a gasolina Do meu carro Se é você quem chama Se sou eu Que vou correndo Antes de você chamar É o que eu fico Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê E hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de Rodrigão E a BBC tá pro chefe Vem! Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de Rodrigão O BBC tá pro chefe Vem! Aumenta o som que hoje Nossa farra é sem limite Virote de uísque Mas volta pra fora Paredão ligado Vai, Rodrigão! Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro O som de Rodrigão A BBC tá pro chefe Aumenta o som que hoje A farra é sem limite Tem virote de uísque Mas volta pra fora Paredão ligado Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Não quero me saber Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Mas os seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair Meus amigos já estão na balada Vou curtir Vou descer Me abraçar Vamos vender Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Bora, Charles Donk Agora eu tô solteiro Eu vou meter Os cocô Não importa o que dizem Eu não vou mudar Siga a sua vida Eu vou deixar rolar Quem tá feliz aí Quem tá feliz Sai do chão Sai do chão Tem que acabar essa noite Fico, cadê o uísque Traga o uísque pra elas Traga o uísque pra elas Meninas, meninas Fico Sirva minhas convidadas Minhas convidadas Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Sirva elas Sirva elas Vem acabar Vambora Claro, claro Fique à vontade Chama Capricha, boy Mimosa Acabei de terminar Hoje tô igual Criança Facinho, facinho De enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas é que na verdade Lá no fundo Eu já tô quase Pessoal do fundão A minha volta Só tá perdendo Pro medo Me fala aí Você é só um esquema E você dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Tchê, tchê, tchê Será que não é melhor A gente dá Ibozinho Me conhece Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Eu não tô 100% Um abraço Deputado Jordavil Ramos Jordavil Ramos Ele tá aí Nádio Juazeiro Não, peraí Segura aí Segura aí Não, peraí Eu acho que ele não sabe, né? Ah, gente Jordavil Eu mandei uma mensagem pra você Dizendo Jordavil Não me deixe fora Do carnaval de Juazeiro Você tem cara de problema Não quero tá aqui de novo Gente, ó Vocês sabem Obrigado Olha onde que a gente chegou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Então minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Vou ficar contigo Pro que deve é Eu e você É amor pra vida inteira Vamos! Meu prefeito Fernando Tolentino Querido Toda comissão organizadora Mais uma Carvalho Mais uma Eu te amo Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Charli Zonk Meu irmão Obrigado Meus amores Ela fala que eu não presto Se tiver algum corintiano Algum palmeirense Algum são paulino Algum flamenguista Só quem onde eu tava em casa Eu disse porra nenhuma Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar Vem cansada do serviço Que nada Me envolver Na sua casa E fazer você Me acha que eu só trouxe A outra vida Eu disse porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar 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 Ela fala que eu não presto Jego, vem aqui, Jego Eu vivo na puta Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que minha vida é brutaria Que eu não vou mudar Só quem onde eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar E ela é que eu sou Seu sonho Eu vivo na minha cara Porra nenhuma Doutra Havana Eu vou rar 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 E ela é que eu não presto E cabaré Tem que ter Tiago Aqui Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Bambu, vem! Ela tá gravando E desgravando Essa aqui tá renova, Jandinho Oh, é Prazer Investiu Nem De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim É melhor tomar cachaça do que Chico Fiquei nervoso assim Assim, ó E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua... Traga esse lito aí É que meu coração Abra aí, fica, vou tomar uma dose E com lembranças boas na memória Você foi Ainda não te superei Vamos, vamos juntos Sou eu E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Pega aquela escovinha amarela lá, na moral Tchê, tchê, tchê A outra carnalha, mais um Agora, Clisma, prepara aí, prepara aí, baixinho Ó, chegou a hora de transformar esse palco num cabaré Atenção produção, cabaré de Rodrigão E essa menina é puro Tá lento descendo Essa menina é puro Joga a mão, joga a mão, joga a mão E no bailão 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 Tá gostosa no beat, ele gosta Tá gostosa no beat, ele gosta Tá gostosa no beat, ele gosta E no bailão E no bailão Tá gostosa no beat, ele gosta Tchê, 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 tchê E no bailão 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 Tá gostosa no beat, ele gosta E no bailão 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 Tá batida E do nada Ela pide Dançarina E doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Provogaram Descendo Ailton Barbosa Querido meu secretário Quem gostou dá um gritinho Vamos cantar juntinho Que fica lindo Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Sinceridade A ruiva mais linda do Brasil Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Vamos Entra na minha vida Entra na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor carvalho Tchê 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 Erra não, erra Eu tô aqui Eu tô aqui Pra jogo E tu quer ser amor carvalho E tu quer ser esquema Tu quer ser amor carvalho E tu quer ser esquema Olha Eu sei que muita gente aqui Já esteve no show de Rodrigão E vocês sabem que eu Não gosto de muita coisa arrumada Até agora o show tava bom Organizadinho Mas vocês sabem Que essa rapariga aqui Não gosta não A minha intuição É claro que eu não tava errada Ou o beijo esfriou Se eu fui prioridade Hoje em dia Quem tá com o copo cheio Bota o copo pra cima Bambu Balança o bracinho pra mim Balança Balança Vai Beija Então vai Me deixa Deita em outra cama Obrigado meu prefeito Fernando Valentino Por essa oportunidade Eu sou Rodrigão Mais foda Do planeta Eu quero vocês comigo assim ó A minha intuição Não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A nova conselou Se fui prioridade Hoje em dia não sou Sai da minha vida E boa sorte Quem tá apaixonado Pão Vai Vou quebrar o protocolo Hoje Vou quebrar o protocolo Vai Segura baixinho minha banda Gente, gente Baixa aí Quem já começou o ano beijando Bota a mão pra cima Eu tive um amor E aí Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor Fui rico de amor Hoje sou tão só Jandinho Chama, chama, chama Obrigado, pampo Obrigado Eu não sou o exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como eu posso ser o príncipe encantado? Não contou de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer E aí? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma Tu escutava É, obrigado, gente Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação A gente se encontra Meu prefeito Fernando Tolentino Obrigado Meu secretário Ailton Aquele abraço Meu senhor e a todos Comissão organizadora Obrigado, produção Obrigado Obrigado, pessoal E aí? Me forzer Legenda por Sônia Ruberti